O motorista da exportadora de café de Guaxupé caiu na curva da BR-146 entre as cidades de São Pedro da União e Guaxupé. O acidente com o veículo de placa GUW-1069 aconteceu por volta das 11h30 da manhã de ontem. Segundo informações, o caminhão carregado de café deslocava de Biguatinga a exportadora de Guaxupé. E nessa curva ele perdeu o controle direcional, saiu pela direita da via e acabou tombando. E o motorista ficou preso nas ferragens. O motorista, identificado até o momento apenas como Sandro, perdeu o controle do veículo na primeira curva que dá acesso à Serra de São Pedro da União, localizado a 24 km da cidade de Guaxupé. Ele carregava cerca de 200 sacas de café que, ao tombar, ficou espalhado pelo local. O resgate foi feito por motoristas que passavam pelo local e pela polícia rodoviária. Por se tratar de um local com difícil acesso e pela ausência de equipamentos especializados, a vítima ficou cerca de uma hora nas ferragens. Foi complicado, porque estava entre as ferragens e o local com difícil acesso e conseguimos resgatar ali e segurar para Guaxupé. Obrigado. 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 Obrigado.